Duas famílias do bairro Guaçu, em Ipatinga, ainda calculam os prejuízos e agradecem por não ter acontecido o pior depois que um muro de arrim desabou e atingiu parcialmente duas casas. Havia gente em apenas uma delas. Não houve registro de feridos. A gente falou desse caso ontem aqui no Balanço Geral e agora tem a reportagem completa com a Gisele Ferreira e Rodney Ferreira Balança. Foi na madrugada quando o muro desta residência desabou. Um susto para os moradores. Os moradores tinham acabado de chegar de viagem quando o muro de aproximadamente 40 metros desabou. Uma coluna caiu em cima do banheiro e por sorte nenhuma das pessoas que estava na residência se feriu. Quantas pessoas tinha na casa na hora que o muro desabou? Seis pessoas. Tinha duas crianças, né? Meu filho de 17, minha filha de 13, um casal de amigos e o meu marido e eu. Por pouco então, né? Muito pouco, muito pouco mesmo que o quarto do meu menino fica nos fundos, né? E... mas graças a Deus não aconteceu assim nada para ninguém, né? Só as perda material mesmo, né? Carro, máquina de lavar, tanquinho, mesa, tudo que tinha na parte dos fundos ali foi... acabou tudo. A área externa foi a mais comprometida. Alexandra perdeu os eletrodomésticos. O carro que estava na garagem ainda nem foi possível retirá-lo. O muro também atingiu este outro imóvel que está desocupado. Os prejuízos, segundo a moradora, são altos. Calcular, calcular ainda não, mas fica em torno de um... 100, 80, eu não faço nem ideia porque tem carro, tem máquina de lavar, tanquinho, mesa, armário. É, fora o custo maior que é o muro, né? Porque um muro desse foi muitos anos para estar fazendo. Foi uma vida toda juntando um dinheiro que não tinha, né? O meu pai foi a vida toda juntando com muita luta e sacrifício. Os vizinhos todos sabem daqui que demorou anos e anos para ser feito. Um relatório da Defesa Civil informou que o rompimento de uma adutora da Copasa pode ter contribuído para o desabamento do muro. Para evitar uma nova ocorrência no local, a Secretaria Municipal de Obras providenciou um cordão de asfalto para a contenção da água das chuvas. Aconteceu um rompimento da adutora, né? Pela empresa de saneamento básico aqui, aonde esse rompimento causou a queda do muro de arrima, afetando a garagem e atingindo um carro aqui e parte do imóvel. Graças a Deus não houve a necessidade de remover essas famílias porque não abalou a estrutura do imóvel. A prefeitura de pronto atendimento foi acionada pelo órgão competente que é a Obras e hoje eles já estão menos de 24 horas fazendo o desvio do fluxo da água. Esse desvio é necessário para que a água não venha a cair dentro do solo aonde foi atingido. Segundo a Defesa Civil, na madrugada de segunda-feira choveu mais do que o previsto. De acordo com o órgão, o volume de chuva esperado era de 12 milímetros, mas a quantidade foi superior a 100 em pouco mais de uma hora. A Defesa Civil foi surpreendida na madrugada de segunda-feira com um volume muito elevado de chuva. Choveu aproximadamente 111 milímetros em uma hora e meia. Isso para nós da Defesa Civil é considerado um nível muito alto de chuva. E nós tivemos, de fato, algumas ocorrências aí, nada de grande porte, não tivemos gravidade com vítimas, nem houve a necessidade de desalojar nenhum munícipe, mas sim houve alguns pontos que precisou de uma intervenção emergencial da Defesa Civil. Esta rua ficou tomada pela lama que desceu da parte alta do bairro Bom Jardim. O dono desta empresa de reciclagem ainda contabiliza os prejuízos. Ele conta que perdeu mais de 2 mil quilos de materiais que não podem mais ser reaproveitados. Você já conseguiu calcular prejuízos aqui? Aqui os prejuízos nós calculamos aqui, que hoje matéria-prima está em alta, como plásticos, vai ser em torno de uns 10 mil reais. Tristeza, ainda mais para o começo de ano. A gente tem uma nota aqui, a Copasa se posicionou por meio de nota e informa que já foi realizada a vistoria no local. Um laudo pericial será emitido nos próximos dias para apontar as causas do ocorrido. A empresa esclarece ainda que o vazamento na rede de distribuição de água, onde o muro desabou, já foi corrigido. É, a gente vai acompanhar de perto esse caso, né? Gisele Ferreira e Rod Ferreira estão acompanhando lá, porque afinal, né, é uma catástrofe, né, gente? O quanto antes tem que ter o auxílio aos moradores aí, o que o município puder fazer nas vias de competência dele. Auxiliar as situações que acontecem que elas são de exclusiva responsabilidade dos particulares, né? Mas o município pode atuar, né, o município pode agir e dar uma força, né, defesa civil e outros órgãos competentes para isso. Gisele e Rodreira vão acompanhar de perto isso lá para a gente.